Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aqui não tem nada, eu queria encontrar as letras dele Deixa ver se eu encontro aqui no mapa Vamos por este lado, vamos por aqui Eu tive no entanto, eu sei que vocês adoram as historias do Aerobrine Eu sei que muitas delas são ficção É claro que não podemos admitir que o Aerobrine A entidade que é o Aerobrine é verdade ou não Nós não podemos dizer se ele é verdade ou não, basicamente Ninguém pode comprovar realmente se ele existiu ou não O que eu quero dizer é que esta história de ficção Pode ser tanto ficção como pode ser verdade Ninguém pode comprovar realmente qualquer uma das coisas E outra das histórias que eu tenho para vos contar hoje É muito, muito interessante Eu vou tentar subir até lá no topo Ah não! Maldito! Ok Nice Ok, conseguimos subir o monte Vamos subir para as colinas Vamos subir do Aerobrine para as colinas Nice E a história de hoje é muito interessante Para dizer a verdade Foi uma das histórias que eu li nos comentários E depois que eu investiguei mais um pouco Portanto muito obrigado por todos os vossos comentários A sério É que basicamente o Aerobrine é um nome que está É um username, é um nickname Que está registado na base de dados de Minecraft Ou seja O Aerobrine é basicamente um jogador de Minecraft E ele tem uma conta premium O que é algo de Inacreditável É algo que eu queria ter explicado há alguns episodios atrás É que realmente Alguém registou a conta O Aerobrine E está a utilizá-la Portanto Ele pode na realidade ser apenas um jogador E estar a apanhar toda a gente Desprevenido E a Gozar com essas pessoas A rir dessas pessoas Portanto Uau! Eu fiquei muito Chocado quando descobri isso Muito chocado mesmo Ali também na trivia Que o Notch Para se divertir um pouco E também para dar mais mística Aquela coisa que é o Aerobrine Ele decidiu de certa forma Fazer um upgrade especial Para o Aerobrine Para o username Aerobrine E o que ele fez foi retirar O nome dele na parte de cima Da nossa personagem Ou seja Quando estamos em servidores Normalmente aparece lá Formonas Venom Monarque Qualquer coisa assim Monarque Qualquer coisa Assim do género E o que ele fez O Notch Foi retirar Esse nome Lá de cima Ou seja As pessoas não sabem que realmente É o Aerobrine Pensam que é um Steve Com olhos brancos E outra coisa interessante É que O Notch também retirou O Notch também retirou aquela Aquela frase que aparece Quando entramos no servidor Que é Formonas join the server Algo assim Ele conseguiu retirar isso O Notch Claro que ele é o criador do jogo E faz com que Ainda seja mais misterioso Essa coisa Porque ele pode entrar Em qualquer servidor Sem nós realmente Sabermos se ele entrou Ou não Porque não aparece A dizer que O Aerobrine entrou no servidor E isso deixa-me com medo Eu nunca mais vou Eu nunca mais vou conseguir Entrar no servidor Da mesma forma Eu vou ficar com medo Porque o Notch pode estar Entre nós Sem nós realmente De sabermos Maldita Onde é que está As tuas letras A palavra A ver o aerobrine Eu pensaria saber Não há vaca Aaaaaaah Ok Um Não Não AESS Pá Nice Outra das coisas, outra das curiosidades, não é curiosidade, faz parte do mito também, é que, como eu demonstrei no primeiro episódio, é que o Aerobrine consegue possuir todos os tipos de animais, desde as vacas, aos porcos, às aranhas, a todos os mobs, sejam eles agressivos, sejam eles simpáticos, como os porquinhos. Anda cá porquinho, porquinho, dá-me a tua carne, os porcos não me dão carne, porque, ou seja, vocês tenham muito cuidado quando estou a matar um porco, porque ele pode ter sentimentos, ou então pode ser o Aerobrine disfarçado, pode ser uma ovelha simpática, nós não sabemos, ele pode estar em todo o lado, ele é uma presença espiritual, que pode estar em todos os servidores, em todas as nossas vidas, quando nós estamos no banheiro, ele pode estar atrás de nós, nós não sabemos, para dizer a verdade, tem ali mais porco, porquê que eu não encontro a palavra Aerobrine? Era épico encontrar, em vez do H, ou em vez do E, eu encontrar a palavra toda, Aerobrine, e eu aí, eu borrava-me todo, eu deixava de jogar Minecraft, é, viu sim, da Aerobrine, eu sou muito cantador, Ok, parece que o Aerobrine não quer aparecer, ok, nem quero mostrar, ah, o seu Nick, em Glowstone, ok, ah, estou com fome, ok, o que é que vamos fazer, vamos dormir, que está a ficar, oh, não, eu não quero nada contigo, chama o teu amigo Aerobrine, O que é que eu vou fazer, pessoal, vou dar aqui um mini corte, eu vou dormir, provavelmente, e vamos tentar, pela manhã, quando já não estiver a chover, ou a nevar, vamos tentar descobrir as letras de Aerobrine, e ver se ele realmente nos quer fazer bem, ou se nos quer fazer mal, portanto, Eu vou dar aqui um mini, mini, mini corte, e já volto, e estou de volta, pessoal, estou aqui na minha casa temporária, que é linda, e muito pouco segura, e não é linda, para dizer a verdade, não é linda, É pior, casa, alguma vez feita na história da humanidade minecraftiana, de qualquer forma, vamos dormir, vamos ver, vamos esperar que nada aconteça desta vez, Mas desta vez eu estou preparado, estou numa biblioteca, ok, é a saída, ok, deixa-me sair do sonho, ah, estou vivo, obrigado, obrigado, eu vou levar aqui, Ah, yep, eu vou levar aqui, a minha cama, eu quero a minha cama de volta, e vou levar alguma da terra, apenas, para se precisar de fazer novamente, uma casa, Epicamente, épica, ah, eu não preciso, oi de aranha, não gosto de ir, não gosto de aranha, portanto, vai-te embora, ok, ah, vamos continuar, vamos nesta direção, Que foi a única, que eu ainda não tomei, que pode ser que tenha, algo diferente, ah, pode ser que eu encontre, algum monumento, de aerobrine, portanto, vamos nesta direção, Vamos ver o que é que nos espera, deste lado, eu quero dizer, é que eu estive a investigar um pouco mais, como vocês sabem, eu sou, eu sou muito investigador, eu, Eu gosto muito de investigar, principalmente, agora que estou a fazer esta série da lenda de aerobrine, eu estive a investigar e descobri um quiz, Que é assim, um género de perguntas e respostas sobre aerobrine, e eu tenho a certeza que vocês também, estão interessados em saber, ah, aquilo que é, Infelizmente o quiz, as perguntas são feitas em inglês, mas são muito simples, e se vocês tiverem dúvidas, usei o Google Translator, Que aquilo, facilmente conseguem traduzir, é um quiz muito, muito interessante mesmo, está muito bem feito, e, vai testar realmente, se vocês são, CREANTES de aerobrine, se vocês acreditam na história, na lenda, de aerobrine ou não, ou se pelo menos vocês conhecem, e se estão a assistir a lenda de aerobrine, esta série, Se vocês não tiverem, eu vou ficar triste, ah, 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 mas se vocês tiverem, a assistir a série, a lenda de aerobrine, eu sei que vocês, Vão acertar todas as perguntas Todas as questões Eu acredito em vocês Eu acredito em vocês Fenoninhos Vamos continuar aqui nesta direção É certo que eu não vou Encontrar Nada pelos outros lados Certamente porque eu já passei por lá Diziam-me Que se eu me afastasse bastante Do totem do Aerobrine Ele ficava mais forte mas No entanto parece o contrário Parece que ele está mais fraco À medida que eu me afasto do totem dele É o que é algo estranho Eu queria ver o Aerobrine Eu sinto soldados dele Brincadeira eu não quero pregar um susto Novamente com o Aerobrine Está tudo tranquilão Está tudo tranquilão E então o que eu vou fazer é voltar ao totem do Aerobrine E comprovar se realmente Se o Aerobrine é mais forte Perto do seu totem ou se é mais forte Longe do seu totem do Aerobrine É mais um daqueles mitos Que nós vamos desvendar aqui Na lenda de Aerobrine Vamos ver se ele aparece mais vezes Quando lá chegarmos Portanto Vou dar aqui novamente um corte pessoal E já volto E estou de volta pessoal Estou aqui Bem do lado do totem do Aerobrine Eu não vou ficar aqui bem perto mesmo Porque dizem também que ele tem medo Quando estamos imediatamente ao lado do totem Portanto Vamos andar por aqui perto O que eu quero dizer E que eu acho que não expliquei bem há pouco É que eu vou deixar aí o link do quiz na descrição O quiz é perguntas e respostas Não foi feito por mim essas perguntas sobre o Aerobrine Foram feitas por estrangeiros Não sei bem de onde são De qualquer forma São pessoas que acreditam no Aerobrine Portanto Não as chamem de malucas para algumas perguntas que possam haver Eles apenas acreditam bastante no Aerobrine Brincadeira Não tenho nada a que pensar isso De qualquer forma Vamos andar por aqui Vamos andar aqui à volta Eu estou tranquilão Estou numa boa Estou do lado do Aerobrine Não Eu vou morrer De medão Vamos atirar-nos Ou não Vamos usar a nossa Perla de transportação Do Enderman É a coisa mais épica de sempre Para quem não sabe ainda Estou aqui com o Aerobrine O mini Aerobrine Porque ele pode Ele é muito útil mesmo Para transportação Nós podemos clicar no R E ele transporta-nos de um lado para o outro Assim Rapidamente rápido Portanto é mesmo muito útil Ok Parece que o Aerobrine Desde o primeiro episódio Que ainda não possuiu Mais nenhum animal Eu estou a achar estranho Mesmo muito bizarro Ok Vamos matar estas vacas todas Quando começou aquela música séria Pessoal Eu tremi Eu pensava que era uma música Assim meio bizarra Mas é a música do jogo mesmo Ok Não tem nada Eu pensava que o Aerobrine Queria Brincar Quero jogar num joguinho Oh nunca mais aparece Está ali uma vila de NPCs Quem é este Pokémon É a vila de Aerobrine Nope Parece que ainda não viemos cá Vamos ver se tem Algo de Aerobrinesco Vamos tentar procurar aqui dentro Por pistas sobre o Aerobrine Nós que agora somos os Mythbusters Ou seja Somos os caçadores de mitos Nós estamos a desvendar O mito sobre se O Aerobrine aparece Mais frequentemente Perto Ou longe do seu totem Eu penso que só o criador do mod Saberá responder a isso Na realidade Mas Nós vamos tentar Fazer o nosso melhor Uh Meu Deus Esta vila está muito Dentro da selva Está mesmo muito bizarra Se eu partir isto Rapidamente rápido Será que Não sei se tem aqui a porta Acho que não Meu Deus Esta casa é muito estranha Ah A entrada está aqui Que não tem nada Que ótimo Sempre bom Sempre ótimo É que como vocês sabem Algumas Algumas das vilas de NPCs Tem a casa do Aerobrine Assim disfarçada Com tochas de redstone Mas parece que não tem Ok Então Peço desculpa NPCs Caras de lulas Como uma lula no chão Não Sério Tenho de parar Isso foi uma coisa épica Da série Assassin's Cript Ou Minecraft Cript De qualquer forma Como eu estava a dizer Eles mascaram-se de Villagers Está aqui o Sr. Villager Olá Eu sou o Tate E agora Dá-me comida Maldito Posso fazer pão Nice Nice Ok Yes Tanto pão Eu já não vou morrer de fome Nice Ok O que é que vamos fazer agora? O que é que vamos fazer agora? Eu vou deixar o próximo episódio À vossa sugestão Eu quero pedir as vossas opiniões O que é que eu devo fazer no próximo episódio? Deixem aí comentários Eu vou ler todos os comentários Que vocês façam aí em baixo E vamos tentar descobrir O que é que vamos fazer no próximo episódio Porque eu estou muito interessado em saber Deem aí sugestões alternativas Diferentes Inovadoras Criativas E este lindo pôr do solo Está a matar-me Está mesmo muito bonito De qualquer forma Vamos terminar por aqui pessoal Eu quero dizer que se gostaram deste vídeo Cliquem no gostei E adicionem aos favoritos A incentiva bastante Para continuar esta série de AeroBrain Sério Vocês não acreditam A diferença que faz Se por isso puderem Não custa nada Cliquem no gostei E adicionem aos vossos favoritos Porque isso é Epicamente épico Nós vamos terminar por aqui pessoal E até a próxima E até a próxima E aí